Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Minerva Bif3, da maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de market share, da exportação aqui, temos ali a divisão da indústria Brasil, a Afina, a Afina é a parte da América do Sul excluindo o Brasil, a Trading, que faz ali negociação e ganha entre gente de mercado, e agora também um pedaço da Austrália que está vindo separado de ovinos, não vou fazer meh novamente como eu fiz na análise passada. Acompanhamento da operação com resultado positivo e, novamente, a chance de exemplificar algo empiricamente. No primeiro trimestre, a gente teve a exemplificação empírica da importância do caixa mais elevado para esse tipo de operação, algo que reclamavam e falavam como se soubessem o que estavam falando, que era ridículo, que não fazia sentido, balela gigantesca. Aqui, outra dinâmica referente à qualidade da operação, que a gente vai entrar mais tarde. No primeiro trimestre, isso aí que eu falava, é a influência de Twitter, não é a operação em si justamente justificava a necessidade daquele caixa durante um bom tempo. No primeiro trimestre, a gente teve a introdução da operação da Austrália, com ovinos, onde eu faço o barulho de ovelha, mas assim, eu meio que estraguei, porque eu já fiz aqui também, então não é como se tivesse diferença, está ficando tudo vídeo com eu fazendo barulho de ovelha, assim como a explicação da dinâmica de dividendo versus alavancagem, uma vez que a alavancagem está acima de 2,5 vezes, isso daí, não vou ficar explicando a cada trimestre, vale a pena ir lá e dar uma olhada, mas tem uma dinâmica ali de regras da operação com relação a isso. Para quem quiser mais informação sobre a maturação da operação que ocorreu no terceiro trimestre de 2021, te escrita com toda a pompa e circunstância no vídeo do terceiro trimestre de 2021, todos os vídeos estão aqui embaixo na descrição deste vídeo, como sempre. Preço tem uma evolução desde a última análise, com muito espaço ainda para subida, mas uma evolução ok, a gente já vinha de uma recuperação na última análise, agora uma evolução um pouco maior, mas ainda muito espaço, muito espaço mesmo para evoluir. Resultado muito tranquilo, nos leva direto ao do diligence, onde a gente vê na tela os movimentos recentes, auto-explicativos e para ou pause, quem quiser pausar e dar uma lida. A market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, aí não aparece a Austrália, acho eu que não aparece a Austrália, tem aí a operação da Austrália também, está aí falando só da América do Sul. A abertura da receita bruta e de exportações consolidadas, com a abertura da operação da Austrália na parte inferior, aquele último circulozinho ali é a Austrália separada, justamente explicando para onde é que vai as exportações da Austrália. Ovinos, para quem não lembra, mas já devem lembrar, porque eu já fiz o mé, já falei 10 vezes aqui, para ou pause. A abertura na sequência da receita bruta por origem de produto, a Austrália ainda é responsável por 7%, a gente deve ter um aumento progressivo desse tamanho, dessa representatividade da Austrália na operação. A gente passa diretamente para a operação financeira, a receita líquida com uma queda de 14,1% e earnier, momento ainda pressionado, nada mais do que natural, o EBIT da queda de 8,6% e earnier, com forte melhoria de margem, a margem vai de 9,2% para 9,8%. E aqui eu tenho justamente a oportunidade de acabar com uma palhaçada de uma vez por todas e com evidência empírica. Aquele besterol consistentemente falado por influência de finanças, que o dólar caiu, vai ser ruim para a Minerva que exporta, o preço pago pela tonelada exportada caiu, vai dar ruim, todas as visões simplistas de quem não sabe do que está falando, mas que é parecido sagaz, exemplo clássico de Dunning-Kruger Effect, do efeito de Dunning-Kruger. É o cara que sabe muito pouco da coisa, fala com uma confiança como se tivesse descoberto a teoria da relatividade e tivesse ensinado para o Einstein. Na tela a gente tem os EBIT das recentes, onde a gente vê que a qualidade da operação desse trimestre, medida justamente pela margem EBIT, foi atingida pela última vez lá no quarto trimestre de 2021. Está aqui, diga-se de passagem, tem o benefício por sazonalidade, dado que está no final do ano, ali no segundo semestre costuma ser bem mais positivo para a operação aqui, e que tinha o dólar bem acima dos níveis de hoje, como a gente pode ver aí na tela. O que mostra que a correlação direta entre o dólar e a qualidade da operação aqui é uma balela, certo? Mas, Cassiano, pode ser que o preço pago para a exportação estivesse pior e por isso o dólar estivesse sendo compensado pelo preço pior e blá blá blá. E pode, mas para dar uma variada no período, mostrando que a inexistência de correlação direta não é só pontual, mas acontece em geral, no quarto trimestre de 2022 a gente tem também um período de forte sazonalidade, com margem quase 1 ponto percentual menor, 0,9 pontos percentuais menor, e voa lá o dólar 31 centavos abaixo hoje e o preço por tonelada virtualmente o mesmo. A qualidade da operação envolve um conjunto de fatores. E aí a qualidade da operação, estamos falando aqui mais do EBIT, que é uma forma de mensurar isso de uma forma mais simples. A qualidade da operação envolve um conjunto de fatores. Incluindo, mas não restrito a arroba, o preço da arroba local aqui no Brasil, que geralmente é definido por mercado local. Dólar, dinâmica de competitividade. Tem outras operações disputando mercado. Às vezes eu tenho uma operação que é bem melhor do que outra. Por isso a avaliação de operação e operação não do setor como um todo. Produção, ciclo do gado é um ciclo longo. Então você tem momentos, como agora, de maior oferta que você não consegue alterar do dia para a noite e que cria uma dinâmica para a indústria. Às vezes mais positiva, às vezes menos positiva. Isso tem que ser levado em conta. Mercados consumidores. Surgimento da China, por exemplo, como mercado consumidor mais agressivo foi algo que mudou bastante o cenário do mercado de gado. No quesito de produção e mercado consumidor, Estados Unidos parece numa situação menos positiva, o que acaba ajudando as operações aqui da América do Sul e Brasil. Caso da Minerva. Relação de comércio. A gente teve agora a Singapura abrindo mercado para carne processada brasileira. Tivemos República Dominicana também. Então esse tipo de coisa também afeta a capacidade, viabilidade, possibilidade, positividade da operação. Preço de exportação também é um fator, mas é também um fator. E a qualidade da operação comercial, que no caso da Minerva é outstanding. Eles fazem muito bem o trabalho todo de negociação de preço, preço, venda e por aí vai, certo? Que ajuda bastante na geração do EBIT. Então, na próxima vez que um influencer, investidor de Twitter, falar esse tipo de asneira, lembre que a visão simplista, essa visão que leva uma coisa em consideração e acha que consegue engatilhar o resto todo, atrelada a apenas um fator, desconsiderando o conjunto das coisas envolvidas, é um forte indicativo de completa e absoluta ignorância no tema, certo? Continuando aqui com a análise, o lucro líquido em 120,7 milhões de reais, forte queda sob a base comparativa pontualmente muito forte do mesmo período do ano passado, estabilidade versus o período anterior, que já vinha também estabilidade. A gente tem aí mantido uma faixa de lucro aqui mais ou menos nessa área. Resultado, um pouco mais, um pouco menos. Resultado bem positivo, mesmo em momento pressionado, com dinâmica construtiva para os próximos períodos, dados justamente dinâmica de mercado e por aí vai, uma sequência de coisas que comentei bastante no trimestre passado, no primeiro trimestre. E semestre, sazonalmente mais forte, que a gente deve começar agora, o terceiro e o quarto trimestre costumam ter a operação mais positiva comparativamente com o primeiro semestre. Então estamos indo para um momento de melhoria, de aproveitamento de um momento mais positivo. A alavancagem em 2,7 vezes, um leve aumento versus 2,6 do mesmo período do ano passado. Essa alavancagem aumenta um pouco mais forte por causa da compra da Australian Lame Company, a ALC. Nada mais do que natural. A gente explicou no trimestre passado, zero problema. Dívida muito bem alongada. A política de rédeo cambial da dívida em 30%. A gente ainda tem ali a Beldman, gestão de alavancagem consistente e contínua sempre acontecendo. O fluxo de caixa líquido é o último ponto aqui na tela. Positivo e sem exigência de maior explicação. Finalizando, a operação muito bem estruturada. A tese segue muito forte, cenário muito positivo. A minha posição com preço médio em R$5,20, travado com a venda do... São trocentas operações aqui. Travado com a venda de BIF11, a opção de compra que foi dada com a subscrição no dia 27 de setembro de 2021. A operação madura, a tese muito amarrada, com estrutura e resistência a fatores exógenos. Está aprovada, provado trimestre após trimestre, que lida muito bem com intempéries no mercado. Está a longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho. Não vejo sentido no preço atual. Ergo zero de interesse em qualquer tipo de liquidação nesse momento. Dúvida? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram. Arroba Vestir com o Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E segue, análise e por aí vai. Valeu, galera. Beijão!